O crime aconteceu no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. A vítima foi identificada como Alisson Chimenez dos Santos, de 19 anos. Ele foi assassinado com dois tiros, um deles na cabeça. Isso é briga de gangue mesmo, de usuário de droga, eles se desentenderam e houve esse desentendimento entre eles. A polícia já tem pistas dos acusados. Já sabe mais ou menos quem são os elementos, mas não pode divulgar o nome para não atrapalhar as investigações.